Gente, o que aconteceu aqui, gente? Seis meses, choreta. Que isso? Não é possível, cara. Que sendo escrota, juro, cara. Olha isso aqui que meu boneco tá sendo sujeito a ser feito, cara. Que isso, cara? Pô, esse aí pega muito... Pô, mauzão pro bagulho do RP, viado. O que esse cara tá fazendo, cara? Vamos embora daqui agora, Red. Dois meses como o cara mais rica do RP. Olha o que o cara fez, o cara entrou dentro do... Mano. Calma. Fica calmo, cara. Luqueta, se tu fosse um cantor, seria o Chorão. E tá zaralhando, velho. Ah, que isso, cara. Mano, na moral, cara. Juro, na moral, cara. O que esse cara tá fazendo, cara? Mano. Mano, tem cadeira, eu tô aqui embaixo. Esse cara tá zaralhando, juro mesmo, cara. Cara, olha isso. E eu tô morto e o cara fica me zoando, cara. Atacando, ele tá atacando o morro aí, cara. Tá atacando o morro, mataram o Red aí, cara. Atacando o morro, mataram o Red. Tá zoando os caras da família. Corre muito. Ah, mano. Vou levar ele no hospital, gente. Tão atacando o morro, gente. Tão atacando o morro. Não é possível, não, juro, cara. Que bagulho escroto, na moral, velho. Coloca, levou o Red pro hospital, gente. Entra na mala, entra na mala com ele, entra na mala com ele. Vocês, gente, entra na mala, bora. Ah, cuidado pra ninguém tá na arco, cuidado pra ninguém. Caralho, aí, logo a hora que o filha da puta me matou, era que eu tinha um bagulho importante pra fazer, mano. Isso que eu fico puto por dentro do jogo. Esse morro que é o morro mais difícil de chegar. Porra, na moral, mané. Porra, rapaziada. O polícia peguei ele correndo. Matou ninguém, cara. Ah, não é possível, cara, juro. Não fui nada também, cara. Que o polícia não... Não é possível, velho, não é possível. Pera aí, tira ele daí, tira ele daí, que eu vou descapotar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cara, o que que é isso? O cara chamou a Twitch de desgraça, eu não chamei a Twitch. Eu chamei a Twitch. Fica calmo que você vai ficar bem, meu amor. Fica calmo. Fica calmo, cara, você vai ficar bem, cara. Ai, meu Deus do céu, gente. Toma cuidado com ele, pessoal. Ele é uma joia preciosa pra mim. Ele é meu amuleto de ouro. Caralho. Fala, velho. Tira esse carro aqui, pessoal. Ele tem que ter bons cuidados agora. Tem que ter cuidado. Pera, quando ele levantar, não se mova, Red. Ele vai querer matar, é tu? Não, não. Não se mova, Red, não se mova. O que que é que tá algemado, cara? Não se mova, pera, pera. Não se mova. Eu tô algemado, por quê agora? Não se mova, não se mova, cara. Cara, você tá ferido. Pera, pera, pera. Senta no chão. Não, o bagulho de sentar no chão, irmão. Eu acho que eu sou idiota. Não, 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 cara. Pera, cara, não se mova. Toma. O que é isso, cara? Por você, você tá ferido, cara. Senta aí, cara. Ferido, irmão. Porra, tu quer fazer RP? Nunca fer na vida. Agora que... Que fuder, porra. Você tá ferido, cara. 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 Obrigado.